Já sei, essa semana você está decidido, vai comprar o seu carro. Que bom, então bateu, porque o seu bacana também está decidido a trazer as melhores ofertas. Então aproveita. Tem que caprichar, hein, seu bacana? Já vou preparar, proporcionar o seu Natal, hein? Ai, gostoso. Estamos em novembro, é hora, acelera e vem buscar seu carro na luz, hein? Na luz e veículos. Gente, olha só a qualidade deste carro que a gente vai te mostrar agora. Então, esse é um, olha que gol chique, chique, chique. Ele é 2014, muito baixo de quilometragem, cheira a borracha nova, hein? Esse aí a gente vai fazer uma pequena entrada, parcelinhas de R$ 6,99. Parcela boa, que você pode abaixar ainda mais como? Trazendo uma entrada maior, trazendo o seu carro com parte de pagamento, a parcela pode abaixar. Então venha conversar, o telefone daqui é o 2512-0001. E a próxima oferta é esse branquinho da moda. Olha aí, gente, quem quer um carrinho custo-benefício, na cor, falo bola da vez, na cor branca. É um Celta 2005 Spirit. Olha que carrinho bacana, para sua filha, para o seu filho que está estudando, para a sua esposa ir no mercado, e visitar a nossa loja dentro do enxuto. Opa, que até a gente deu agora. Achou o carrinho, então vamos lá. Esse aí vai fazer uma pequena entrada, parcelinhas, brincadeira, R$ 2,99. Ai, 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 vai sair rapidinho, só tem esse aqui no estoque, então aproveita e o endereço da loja. Rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próxima do Loupe, próxima à Covabra. Doutora, a gente está na sua telinha, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Fica aí. Olha só, gente, essa Zafira difícil de encontrar, automática, com um preço inacreditável aqui na Lúcia, não é só bacana? Olha, o Papai Noel chegou antecipado, um carro desse para viajar. Nossa, você pode pôr sete pessoas, oito pessoas, sogra, gaiola, cachorro. Olha, caramba. O papagaio, enfim, veio viajar bem da vida. Muito bacana, é 2.0, completista, automático. Essa aí vamos fazer uma pequena entrada, parcelinhas de R$ 5,99. Marcela boa num carrão como esse, eles aceitam, socar o compor de pagamento, a moto, carta de consórcio, enfim, vem negociar porque realmente vai vender um carro ótimo para a pessoa que está em casa. Ótimo, procedência, laudo cautelar, laudo transferência, garantia, despachante no local, seguro no local. A Lúcia, você vem aqui, é no lugar só, está tudo aqui circulando aqui dentro da Lúcia. Tudo em família e correndo para a gente passar uma próxima carta mais um. Vamos lá, na bola da vez, eu falo, olha que carro bacana, na cor branca, é um gol muito conservado, imagina um gol novo, ele é 2010. Esse aí vamos fazer uma pequena entrada, parcelinhas de R$ 4,99. Olha, 2512-0001 é o telefone para você ligar aqui da loja, ou até as 22 horas, 2512-0005. E endereço, tome nota. Rua Domício Pacheca Silva, 1380, Jardim Campos Alíso, próximo ao Covabra. Luz de veículos, a melhor opção. Até você. Olha, tem uma ótima dica para você estar parado, não tem no que trabalhar, então que tal fazer fretes utilitários? Você pode comprar um agora e ganhar um dinheirinho que dá realmente uma grana boa, né, seu bacana? Não, é verdade. E é útil, né, para o trabalho, para o passeio. Prazer, né? Prazer, né? Olha só essa dica aqui, boa, esportiva essa aí para o coração, hein? Imagina uma saveira nova, conservada, com rodas diferenciadas, olha que bacana, é uma saveira City 2008, 1.6 fleques. Olha que chiqueza, com capota marítima e tudo que tem direito aí, milhas e tal. Então vamos fazer essa aqui, uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 4,99 nela. Para você dar a pinta por aí, passear, vai arrebentar, tá? Agora sim, olha, fazer um frete, gente, olha que interessante. Olha que estrada traiante, ela é de 2005, mas olha a procedência, a gente sabe, o ex-proprietário conhece o pedigree, muito conservada. Essa eu vou fazer uma pequena entrada, parcelinhas R$ 4,99 nela. Meu Deus, gente, é baratinho demais. E o que é bacana, gente, eles realmente estão abertos à negociação, tá? Então vem pra cá, vem negociar, realmente vai sair negócio. Quer saber o endereço? Então conta pra gente. É Rua Domício Pacheca Silva, 1380, Jardim Campos Aliso, próximo Andulope, próximo Covabra. E o telefone daqui? 25 12 0001. Até as 22 horas? No 25 12 0005. Luz e veículos, daqui a pouquinho a gente volta. Fica aí, vai. Olha só, seu bacana, abre um pouquinho pra gente mostrar aqui atrás, olha quantas opções em veículos pra você, gente. Muita variedade, em nacionais, em importados, o carro que você procura, você vai encontrar aqui na Luz e Veículos. E quer oferta boa? Então, de olho na telinha. Antecipe seu Papai Noel, hein? Olha que Peugeot, muito novo. Ele pediu pra falar o nome dele, seu Paulo, seu carro na telinha, hein, seu Paulo. Olha que filé esse carro, muito conservado, número. É um Peugeot, quatro portas, 2010. Completíssimo. Esse aí vai fazer uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 4,99. Tá vendo? Tem a consignação da Luz e Veículos, seu carro aparece na TV e é vendido com agilidade e segurança. E aí, esse Fox também, olha, dispensa comentários. Dispensa comentários. É uma versão trend, ele é 2014, máscara negra, imagina um carro completo e novo, cheirando borracha nova, na cor prata, olha que chiqueza. Esse cara vai fazer uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 6,99 nele. Gostou desse carro? Quer vir negociar? Quer conhecer outras oportunidades aqui da Luz e Veículos? Então, anota o endereço. Fala pra gente se é bacana. É Rua Domício Pacheco e Silva, 1380, Jean Campos Elíseo, próximo ao Covabra. E tem uma diferença da Luz, que é até as 22 horas o atendimento, né? É. Temos também uma unidade dentro do mercado enxuto. Isso. E lá você pode ligar no 2512 0005. Vai ter dois consultores lá, aguardando você. É só aguardar e correr pra Luz e Veículos fechar um ótimo negócio. Fica aí. Daqui a pouco a gente volta. Olha essa Luz e Veículos é uma loja grande, muito confortável, aguardando você aí de casa vir de qualquer lugar aqui de Campinas, da região, pra fechar o melhor negócio. Inclusive, Duster como essa, meu amigo, minha amiga, é difícil de encontrar, né? É muito difícil. Vamos falar de linha Renault agora. Sem falar que o seguro é muito barato dessa linha. É uns carros bacanas, que nessa época é um SUV, é um carrinho altinho, alto do solo, com rodas, muito completíssimo. É 2013 na cor prata. Essa aí vamos fazer uma pequena entrada, parcelinhas de R$ 6,99. Tá vendo? Numa Duster, gente. Incrível como essa. Então vem pra Luz e Veículos. Agora, você não quer uma Duster, né? Mas quer um carro espaçoso. Então, olha só esse sedã caprichado, hein? Quem procura um sedã? Ele é 2007, 2.0, 16 válvulas, muito conservada, roda. É da linha Renault também, como costumo dizer. O seguro é muito barato dessa linha. É um carro pro dia a dia excelente, com porta-malas. Esse aí vamos fazer uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 4,99. E tem muito mais pra você aqui no Pátio da Luz e Veículos. Vale a pena você vir visitar com tua família e fechar o negócio, porque Natal a pessoa merece, né? Tá pertinho. Para um carro de presente, no endereço. Na rua Domício Pacheco e Silva, 1380, Jardim Campos Elíseo, próxima com a Vabra. O telefone daqui é 2512-0001 ou até as 22 horas no telefone. 2512-0005. Aproveita, liga já e faça um bom negócio na Luzio. Vem pra cá.